Boa tarde, criança! Boa tarde, criança! Boa tarde! Boa tarde, gente! Boa tarde! Boa tarde, El! Tudo bem? Boa tarde, Juba! Boa tarde! As meninas falam que estão atrás hoje. Vai? Vamos ficar atrás? Por que, El? Porque ela só fica na frente, na frente, na frente! Ah, entendi! A gente não se importa não, Latina! Eu fico aqui atrás! Então, vocês vão comandar aí, é? É? É! Mas pra ficar na frente, tem que comandar? Tem! Então, Juba comanda! Não! É... Letiça mandou a gente mandar! Não! Comandar! Ah! Ah! Com... Mandar! Pra saber quem é que vai orar, quem vai ler a Bíblia... Tem que fazer isso, é? Tem! A gente não faz toda semana? Tem! Quem vai ler, Juba? Quem vai ler, Letiça? Quem vai... Ah! Ah! Quem? Quem tá na frente? Eu! Ah! 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 É Fred! É Fred! É Fred! Fred vai orar? Fred vai orar? É! Fred vai orar! Então, vocês tem que se organizar! Vamos lá! Quem vai orar? Quem vai orar é Fred! Fred! Fred vai orar! E quem vai ler a Bíblia? Eu! E cadê a Bíblia? E... Poxa! Esqueci a Bíblia! Pronto! Já achou aí! Pronto! E ora primeiro ou lê primeiro? Você que vai com vocês que estão comandando! É! Vocês que sabem! E aí? Primeira hora? Primeira hora! Vai lá! Então, vamos lá orar! Boa tarde, criançada! Boa tarde! Estou lá! Mais um... Toma... Tujuba! Uhul! Uhul! Então, quem vai orar? Então, eu vou orar! Pronto! Quem vai orar é quem? É Fred? Fred! Quem vai orar é quem? É El? El disse que é Fred que vai orar! Mas você disse a El que era Fred! Então, eu vou orar! Vai! Vai sim! E você de casa, ó! Vamos orar também! Fechar os olhinhos! Oh El! Para aí um pouquinho! Feche os olhinhos e vamos falar com o Papai do Céu! Amém! Papai do Céu! Obrigado por este dia! Obrigado pela Turma do Juba! Pai, me perdão pelos meus pecados! Me perdão, meu Pai! Me perdoe! Me perdoe! Me perdoe pelos meus pecados! Cuida da a minha família! Cuida da turminha do Juba! E nos dá uma tarde e um dia maravilhoso! Em nome de Jesus! Amém! Glória a Deus! Olha que legal Fred! Fica parado É, Fred tá lendo lindo E, e, ô, tá orando Tá orando E El vai ler o que, El? Então é Fred que vai ler Quem vai ler é El, ele já com a Bíblia aberta E Juba Vai ler o que? Diz um dia que você vai ler Diz um dia que você vai ler Vou ler no livro Salmos Isso Capítulo 17 Sim Versículo 6 Versículo perdeu aqui O que, menino? Foi 17 a 6 Não É o capítulo 17 O versículo 6 Vai lá orar Eu te invoquei, ó Deus Pois me queres ouvir Inclina para mim Teus ouvidos E escuta as minhas palavras Eu te invoquei, ó Deus Pois me quiseres ouvir Inclina para mim os teus ouvidos E escuta as minhas palavras Glória a Deus Eu sempre quero dizer aqui Eu sei Eu sei Aqui diz que Deus quer ouvir nós E que a gente tem que orar E falar o que a gente sente O que a gente deseja E ele vai ouvir a mim, a você E todas as crianças que desejam orar Olha, El tá sabendo Muito, falou certinho Muito bem E agora é hora de quê? De cantar Mas eu tenho uma dúvida primeiro, El Tenho dúvida? Quem escreveu o livro de Salmos Foi Samulão, né? Ele que escreveu o livro de Salmos? Salomão Salomão Eu tá sabido Tá sabidíssimo Eu vou pra escola dominical Muito bem, El Muito bem Eu não fico só jogando bola, não Isso E na EBD a gente aprende muita coisa Não é? É E joga bola também E joga bola também Na EBD? Não, na EBD não Mas depois da EBD ele vai No intervalo da quadra Ah, é Que na nossa igreja tem quadra É verdade Então a gente Tá agora, El? Pode Então a gente vai agora louvar Eu vou levar a Bíblia ali Vai, vai E eu vou pro teclado tocar Vai Quem vai puxar o louvor é a Juba Olha a Juba É a Juba El, fica aí, ó Eu te ensino de praia O louvor Bora puxar o louvor Não, não é assim, não Tá falando que vai começar a cantar Vai começar a cantar A gente vai cantar o louvor As meninas vão pra frente e comandar de novo Olha, bora pra frente, meninas Que é quem te comanda de novo É E a gente vai cantar o louvor que diz assim Grande e Largo A gente já cantou aqui com a turminha do Juba algumas vezes E eu sei que as crianças de casa, Tina, já sabem, não é Gi? E é tão fácil É muito fácil Grande e Largo Aí depois tira o nome grande e faz Um e Largo Depois tira também o nome Largo Fica um e um Vamos, El Eu tô procurando aqui O quê? Achei Um, dois, três Grande e Largo Grande e Largo Amor de Jesus é um e largo Um e largo Amor de Jesus é um e largo Um e um, um e um, o amor de Jesus é um e um. Um e um, um e um, o amor de Jesus é um e um. De novo. É rapidinho. Um e um, um e um, o amor de Jesus é um e um e um, o amor de Jesus é um e um e um. É grande e largo Grande e largo Grande e largo Amor de Jesus É grande e largo Um e largo Um e largo Amor de Jesus É um e largo Um e largo Um e largo Amor de Jesus É um e largo Um e largo Um e largo Amor de Jesus É um e largo Um e largo Um e largo o amor de Jesus é um e largo Um e um, um e um O amor de Jesus é um e um Um e um, um e um O amor de Jesus é um e um O amor de Jesus é um e um Amém! Amém! Um e um é dois, mas não é isso não Então é onze, então é onze É quanto? Onze A música não tá pedindo pra juntar, pra somar um e um É dois ou um, junto com um, forma onze Né, Tina? Tá dizendo a gente... Um e um Isso Pra tirar a palavra e trocar por um e um É pra subir, substituir Substituir É, eu tô sabendo Isso Aí vai ser sempre um Isso O amor de Jesus Isso E agora a gente vai cantar uma música também Que é muito legal E que juba Se atrapalha todo Eu? É mesmo Que diz, ó É mesmo Dentro, fora Alto, baixo Sempre sou feliz Tu não aprendeu ainda a música não? De novo, de novo Por quê? Bora Eu aprendi Eu só tô tentando ensinar vocês É bom botar ele no meio Pra ver se ele aprendeu Vai lá Por dentro Por dentro Por dentro Como é por dentro? Por dentro Por dentro Vamos ficar na frente Vai Fora Juba 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 Por dentro Fora Alto Baixo 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 Sempre sou feliz Ele não tá sabendo Mas as crianças na sala Tudo tá sabendo já Pois é As crianças já sabem, ó Bora ver se ele vai ajudar as crianças Por dentro Um Dois Três Por dentro Fora Alto Baixo Sempre sou feliz Por dentro Fora Alto Baixo Sempre sou feliz Aqui Jesus entrou Meu coração limpou Por dentro Fora Alto Baixo Sempre sou feliz Mais rápido Por dentro Bem devagar Bem devagar Pra tu aprender Olha pra ver se Juba aprende Aí depois a gente vai acelerando Vai Juba Câmera super lenta Foi super lenta Aí Vai Vai Um Dois Três Por dentro Por dentro Por dentro Dentro no peito Por dentro do coração Por dentro do coração Por dentro Fora Alto Alto É lento Não é lento? Vocês estão muito rápido. É lento. Ó, Juba. Dois, três. Por dentro, fora, alto, baixo. Não tem jeito. Bota as meninas para comandar de novo. Ah, Juba. Juba, presta atenção, Juba. Juba está aprendendo. Faz aí por dentro, bota aí por dentro. Por fora, bota assim por dentro. A mão no coração. Fora, alto, alto, baixo. Sempre sou feliz. Acho que ele agora aprendeu, vamos ver. Bora. Um, dois, três. Por dentro, fora, alto e baixo. Sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto e baixo. Sempre sou feliz. Aqui Jesus entrou. Meu coração limpou. Meu coração limpou. Por dentro, fora, alto e baixo. Sempre sou feliz. Sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto e baixo. Sempre sou feliz. Aceitei. Aceitei. Glória a Deus. Aleluia. Como é bom louvar ao Senhor. É verdade. É verdade. Cantar louvores ao nome do nosso Deus. E as criancinhas aprenderam. Aprenderam, com certeza. Porque na câmara lenta. Porque agora eu ensinei, né? Vocês deixaram eu ensinar. É verdade. É verdade. Agora eu ensinei certo. Isso. É verdade. Tá de parabéns. E aí também tem uma prova. E aí, Gil, Gil, eu tava sabendo desde o início. Ele só tava fingindo. Ah. Porque o time dos meninos é bom, rapaz. Ah, tá certo. Tava dando chance. Certo. Só que assim, ó. Quando acontece alguma coisa que a gente, às vezes, não consegue de primeira, a gente não pode desistir. Não. Não é, Gil. Não é, Gina. A gente tem que tentar, tentar, pedir, né? Pedir orientação a Deus. Que Deus nos ajude a conseguir. E a gente conserta. Agora, eu queria fazer bem rápido, porque a gente não fez rápido nem uma vez. Então, a gente vai fazer só uma vez e pronto. Pra encerrar. Um, dois, três. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Aqui Jesus entrou, meu coração limpou. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Aí eu não fiz. Quem? Eu não fiz. Eu tava cantando. Mas tem que fazer e cantar. Aí você, só você. Só uma vez. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Aqui Jesus entrou, meu coração limpou. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Glória a Deus. Eu amo essa música. Eu também. Parece que essa música foi feita pra gente aqui. Eu tava cantando. Eita, o que é isso, El? Sempre sou feliz. Ah, sempre é feliz, né, Fred? Quando a gente tem Jesus. Ele tomou chacolatado, chacolatado. O quê? Chacolatado. O que é isso? É achocolatado. Ah, eu pensei que era minha mãe que me ia me bater. Tá cheio de energia. Por falar nisso, você nem me chamou, né? Pra que? O achocolatado. Ah, o achocolatado é ele? Foi chocalhado. O quê? Foi o quê? Foi chocalhado. Chocalhado. Hoje tem uma história muito legal de um rei que é poderoso. Uhul. Uhul. A nossa história vai ser sobre o rei Ezequias. Quem já ouviu? Eu sei mais. Mais ou menos. E você aí de casa? Ezequias. Ezequias. Eu tenho um irmão com esse nome. Ezequias. É verdade? Ezequias o quê? Ezequias. Ezequias. O nome dele, do rei. Você vai entender a história. Não é Ezequias alguma coisa, não. É Ezequias. Isso. É Ezequias. É Ezequias. É Ezequias. E o nome é... É o nome só. É Ezequias. Ninguém quer nada, não. Ninguém quer nada, não. Isso. Então a gente vai agora sentar pra ouvir a história. Vamos lá? Vamos. Oi, oi, pessoal. Oi, pessoal. Estamos aqui agora pra gente ouvir a história. E a história que a gente vai ouvir hoje tem como título Ezequias, um homem de oração. Ô, 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 Tícia. Oi. Mas eu tava reflexionando aqui. Eu acho que tá faltando alguém. Faltando alguém? Faltando. Qual é a coisa? Ô, Tícia. Oi. Mexe teu pé aí. Aí. Você tem quatro pés? Quatro pés? Não, eu só tenho dois aqui os meus pés. Ah, já sei. É porque quando ela cansa, ela troca pelo outro. Nada disso. E os pés são grandes. Me diz se tu vai sentir cosquinha aí. Não, eu não. O que é essa voz dando risada? Ih. O que é essa voz dando risada? Não sei, não. Sou eu. Olha lá, onde tal? Eu tô esperando aqui, sentado, a história de hoje. Ô, Juba. Sai daí, Juba. Vem pra cá, Juba. Olha onde Juba tava. Como ele chegou aí? Bem que tu tava reflexionando mesmo, viu? Olha, Juba. Juba tava escondido. Olha pra Juba, rapaz. Eu tava reflexionando aqui. Tu tava fazendo o que lá, Juba? Ele tava brincando de carro, hein? Na hora que você mandou sentar pra assistir, pra ouvir a história, eu sentei. Ah, entendi. Aí brotou uma cadeira aí na frente. Ah, sim. Brotou? Nasceu, foi? Foi. Alguém brotou aí. Ele tava dormindo debaixo do sofá. É pra ir correndo? Não, é pra sentar aqui, pra ouvir a história. Então eu vou devagar. Vai. Pronto. Muito bem. Olha, depois... Sentou. Muito bem. Muito bem. Voltando, o Zedequias. Como que é o nome do rei? É como? Jedequias. Jedequias o quê? Jedequias? Jeremias? Não. Ezequias. Ezequias. Não é Zequiria, não. É Ezequias. Ezequias. E a gente vai ouvir essa história. Agora tem um... Gilba quer contar a experiência dele lá, detrás da cadeira, que ele passou lá. Foi. Ele tá cansado. Quando eu tava sentado lá, eu vi uma notícia interessante também. Que o pé de pimentão estragou, ó. Era verde, agora tá estragado. Tá bonito. É pé de berinjela. Ah, ele defende logo. É ela, tá vendo? Tá vendo? Toma logo as cores. De que, menino? Depois eu vou... Belingjela? Eu vou quem sabe com o quê? Berinjela. E o berinjela. Eu lhe corrijo pra você aprender essa na série. Ô, Tina, como é o nome do... Pra aprender. Ô, Tina, como é o nome do irmão de José? O qual? Benjamin. Benjamin. Olha! Ai, ai, ai. Então, pessoal, a gente vai ouvir, né? Essa história. Todo mundo vai ajudar a gente a contar. Vocês de casa depois podem também contar pra alguém que não tá assistindo. Ou chamar alguém. Ô, vamos lá. Ó, vamos ouvir. A turma do Juba hoje contou uma história muito legal sobre o rei Ezequias. Eu vou contar pra Fred agora. Um, dois, três... O quê, Juba? É quatro. O quê, Juba? Tu tá fazendo o quê, Juba? Você disse que era pra eu contar pra alguém. Contar a história, falar, narrar a história. Certo? Entendeu? Pronto. Entendeu. E assim, eu pedi a Gi, ó. Gi vai mostrar, gente. Na hora eu vou pedir a ela pra mostrar algumas imagens, né? A vocês daqui, né? Da turminha e as crianças em casa sobre essa história que a gente vai ouvir agora. Certo? Então, assim, essa história, um certo dia, um rei da Síria chamado Sennacherib. Mas não era Ezequias? É, mas calma aí que eu vou dizer. Qual é o nome do rei? Sennacherib. Sei lá, querida. Não. Sennacherib. 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 Sennacherib era um rei, só que ele era um rei malvado. Ixi. Sei lá. Ele, ó, não gostava do povo de Deus. Ele queria todo o tempo maltratar o povo de Deus. O povo de Israel, o povo escolhido por Deus. E Ezequias era o rei do povo de Deus naquela época. Ah. Certo? Tinha dois reis. Isso. Tinha um rei que era da Síria, um lugar mais distante. E o povo de Deus ficava em Jerusalém. E outro lugar. Eram dois lugares diferentes. Só que esse rei malvado, sabe o que ele queria? Ele queria que o povo de Deus se entregasse a ele. Ah, é. Sennacherib. Querias que o povo de Deus. Não é isso? Isso, isso. Ele queria que Ezequias, o homem de Deus, se entregasse junto com o povo pra ser dele. Só que Ezequias não queria. Ezequias, não. Ele nem serve ao mesmo Deus que eu sirvo? Não, não, não. E aí Ezequias começou a ficar preocupado. E agora, o que é que eu vou fazer com esse povo? Pra que esse rei malvado, pra que esse rei ruim, não entre aqui em nossa cidade. E faça todo mundo escravo dele. E aí, sabe o que ele fez? Mostra aí, Gi, a primeira imagem. Ele bateu na porta quando o rei, sei lá, querida, disse, eu quero entrar. Ele disse, não tem ninguém. Não, não foi isso que ele fez, não. Ele mandou, ó. Ele mandou alguns homens, né, dele, pessoas dele. E ao profeta Isaías. Certo? O profeta Isaías. E aí, ele disse, ó, vai lá. Diz a Isaías que Sinaribe quer entrar aqui e fazer a gente tudo descravo. E aí, sabe o que aconteceu? Os homens, esses homens aí, ó, se vestiram de roupa de saco. Por quê? Porque nessa época, quando as pessoas estavam tristes, estavam com o coração apertado. Ou então, assim, eles queriam muito ser arrependidos. Se arrepender de alguma coisa. Eles usavam roupa de saco como prova de que o coração deles não estava legal. Mas, ô, Tissa. Fala. Lá em casa, o saco que tem lá não dá pra usar como roupa, não. Porque é bem pequeno. Pique. Como que eles faziam? Só que nessa época aí, era o saco. Eram sacos grandes e eles abriam. Se você pegar um saco, um pano de chão lá. Saco de batata? Não, não é bem um saco de batata. É um saco que parece o pano que a mamãe faz, pano de prato. Um saco de batata frita. Não, Juba. É um saco de pano. De pano, de tecido. Ah, eles vestiam pano de chão? O pano, esse saco aí, parece. Lembra um pouco o pano de chão dos nossos dias. Hum, pano de saco. Isso. Aí eles abriam e faziam roupas. E quando Isaías olhou para eles, falou assim, por que vocês estão assim? Aí eles, ah, profeta, nós estamos tristes porque Ezequias pediu que a gente viesse aqui e lhe falasse para você nos ajudar. Porque o rei, aquele rei malvado, Sennacherib, quer tomar a gente para eles. E aí, o que será que aconteceu? Será que ele conseguiu tomar? Será? Será? Será que o Deus em que Ezequias, Isaías e nós hoje servimos, é um Deus que tudo pode? Ou é um Deus que tem um pouquinho só de poder? Ele tudo pode. Tudo pode? Tudo pode. Pode, Tina? Tudo faz. Sim. E ainda, minha mãe me ensinou que ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje e de eternamente. E será eternamente. Isso. Mas sabe o que foi que Isaías disse a eles? Olha, eu quero dizer algo a vocês. Deus, não fiquem com medo. Aí os homens abriram os olhos assim bem grande. Igual do pastor? Assim. Sim, igual do pastor. Assim, olha para mim, olha para cá. Olha para cá. Olha para cá. Não fiquem com medo. O Deus a quem nós servimos, ele não vai permitir que Sennacherib tome vocês para eles. E aí os homens, olha, ufa, vamos voltar e falar isso a Ezequias. Correram, olha, andaram lá. Chegou lá, falou a Ezequias tudo. Que Isaías disse que não era para eles temerem. Porque o Deus em que a gente crê, né? O Deus, nosso Deus é todo poderoso. Ele pode tudo. E ele não ia permitir que aquele rei malvado, aquele rei ruim, tomasse o povo de Deus como escravo. E aí Ezequias falou, eu creio. Eu creio. Só que sabe o que aconteceu? Vamos ver o que aconteceu na história. O rei malvado mandou outra carta para Ezequias. Olha aí. Ezequias estava lendo a carta. E sabe o que é que dizia nessa carta? O quê? Coisa boa que não era. Se ele virar para cá, eu consigo ler. E aí? Sabe o que é que ele... O que tinha ali naquela carta? Dizia, o rei malvado dizia, que ele ia entrar na cidade e ia fazer todo o povo de Deus escravo dele. E sabe o que foi que Ezequias fez? Não. Dizia, você está atrasado, sei lá, querida. A gente usa e-mail, usa mensagem de texto, não usa mais carta. Não. Quem me ouve para você? Não, não foi isso que ele disse. Senar, querida. Senar, querida. Sei lá, querida. É, está errado isso aí. Esse é o nome do rei. Sei lá, querida. Sei lá, querida. Sei lá, querida. Senar, querida. Senar, querida. Só que sabe o que foi que Ezequias fez? Quando ele recebeu a carta de novo, ele falou, Eu não posso me desesperar, porque o Deus a quem eu sirvo é poderoso e ele me prometeu, através do profeta Isaías, que esse rei, ele não vai conseguir tomar a gente para ele. E sabe o que ele fez? Correu para o templo. Ele aí, ó, está no templo, chegou lá, ó, na igreja, se ajoelhou e começou a aclamar a Deus. Senhor Deus, Tu és o Deus poderoso. Tu sabes de tudo que a gente está vivendo. Eu creio em Ti. Eu não tenho medo, porque quem é esse rei que se acha tão poderoso e que está se levantando contra o teu povo? É uma formiguinha. Ah, pois é, porque o nosso Deus, o nosso Deus é um Deus o quê? Pobreoso. O nosso Deus. Olha, eu lembrei daquela musiquinha que a gente está aprendendo. É grande. O do coração, o coração era pequenininho, mas tem um Deus. Grande. Lembra? Pois é. E aí, ele se derramou, ó, ele se humilhou, ele se ajoelhou, chorou na presença de Deus. E aí, sabe o que aconteceu? Tchan, 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 tchan. Ele mandou, Isaías voltou a mandar um recado. E Isaías disse assim, ó. Não se preocupe, Ezequias. O Senhor já tomou essa causa nas mãos dele. O povo de Deus não vai sofrer. E sabe o que ele, Deus enviou? O que é isso aí? Um anjo. Um anjo pra guerrear. E sabe o que foi que esse anjo fez? Olha pra aí, esse homem aí, ó. Esse homem de baixo é soldado de Sinaquerib. Sabe o que é que aconteceu? O povo de Sinaquerib ficou com medo, ficou fraco e não aguentava nem segurar as armas que eles queriam lutar. Quã, 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 quã. E aí, ó, sabe o que aconteceu? Durante a noite, o anjo guerreou, ó, e acabou destruindo muitos homens de Sinaquerib. E pela manhã, aqueles que levantaram... Estava com a cama toda molhada. Não, não, que... Aqueles que não conseguiram, que não foram mortos, levantaram de manhã. Logo quando ficou tudo claro, eles começaram a ver, vamos fugir, porque senão vai ser a gente. E sabe quem fugiu com eles? Quem? Vocês não podem imaginar. A queridinha. Senaquerib. Senaquerib. Quem? Senaquerib. Senaquerib. Seleconides. Senaquerib. Senaquerib. O rei que estava se achando, ó, o poderoso. Ele foi o primeiro, ó, a dar no pé. Nem olhou pra trás. Saiu correndo, disse, ó, vamos agora pra casa, porque se a gente ficar aqui, a gente vai se acabar. E aí, ó, senaquerib. E aí, ó, senaquerib com os seus soldados, aqueles que ainda sobraram, começaram a correr. Só que no meio da o caminho... Senaquerib também, ó... Foi morto, caiu, ó, puf, e morreu. E o povo de Deus ficou livre. Então, o que é que a gente aprende com essa lição? Que a oração pode muito em seus efeitos. Tem muito poder, viu? Tem muito poder. E a gente tem um Deus que é muito grande e muito poderoso. A gente leu, a gente leu, que quer ouvir nossa oração. Ah, isso mesmo. E quando ele promete... Ele cumpre. E ele disse lá, através de Isaías, que não era pra o povo ter o quê? Medo. Mas era pra o povo acreditar que Deus iria livrar. Aí, Tícia, me lembra sobre o que minha avó me falava da confiança em Deus. Isso. Porque se aquele povo não confiasse... Verdade, Tícia. Não ia receber a bênção. Não ia. E com certeza, as criancinhas que estão em casa, elas estão entendendo a história. Estão, sim. É preciso a gente confiar. Isso. É preciso a gente acreditar. Com certeza. Que Deus vai fazer. Isso. E uma outra coisa, uma outra lição que a gente também tira, é que se você em casa tem medo de alguma coisa, de escuro, tem medo de ficar sozinho, tem medo quando a mamãe diz assim, eu vou ali e volto. Você não precisa ter medo. Você tem que orar, acreditar que o nosso Deus é muito grande. Muito maior que o medo. É poderoso. Maior que a escuridão. Com certeza. Consegue. Ó, o nosso Deus. Quando a gente ora, Ele nos responde. Tu sabe quem é que faz isso? Basta que a gente creia. Que ora, que o medo vai embora. Que ela me disse, Karen. É verdade. É, Karen fecha o olho e fala, eu não creio no medo, creio em Deus. Muito bem. O medo vai embora. Vamos mandar um beijo pra Karen? Vamos. Ó, um beijinho pra Karen, ó. Beijo, Karen. Beijo, viu? Então, assim, que você em casa tire, pegue essa lição, ó, e guarde no seu coração. Que o Deus em quem nós crimos é um Deus, o que? Poder? Poderoso. Amém? Vamos aproveitar e fazer a nossa oração para o Papai do Céu. Vamos lá. Oração do Pai Nosso. O que vai fazer? Todos nós. Ai, é muito nós. O Pai Nosso, né? Vamos lá. Juba. Pai Nosso. Vai lá, ele vai puxar aí o Pai Nosso. Vou puxar. Um, dois, três. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O Pai Nosso, de cada dia, nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos bebedores. E não nos deixes cair em gritação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém! Tchau, pessoal! Até domingo que vem! Tchau, pessoal!